O novo filme do Batman me surpreendeu bastante porque teve uma abordagem psicológica e uma atmosfera mais sombria. Batman não é um super-herói, ele é mais um herói trágico, como o personagem de Sísifo da mitologia grega, que foi condenado pelos deuses a carregar uma rocha até o topo de uma colina que sempre cai, e ele sempre precisa carregar de novo, numa tarefa infinita. Batman tem como a sua rocha a criminalidade de Gotham, que é um lugar que vai estar sempre imerso no caos. A ruptura com esse paradigma é apenas temporária e às vezes ilusória, que há sempre um buraco mais embaixo, uma sujeira mais profunda para ser descoberta, desvendada. Então lidar com a criminalidade de Gotham e restaurar a justiça e a paz minimamente é como o seu trabalho de Sísifo, porque é uma tarefa infinita. E eu vou só fazer alguns comentários sobre a atmosfera antes de entrar na minha análise sobre a relação que eu vejo desse filme de Matt Reeves com a psicologia de Carl Jung. A atmosfera, eu acho que é muito adequada ao universo do Batman. Parece que a gente está lendo uma graphic novel, uma HQ das boas. Se você tem interesse em conhecer HQs do Batman como A Piada Mortal, O Longo Halloween, tem aqui na descrição o link para você comprar. E se você comprar através desse link, você vai estar ajudando o canal. E eu gostei muito que o filme tem 3 horas de duração, ele é muito envolvente, você parece estar assistindo um filme como Seven, por exemplo, de David Fincher. E o lado detetive do Batman é aqui mais ressaltado. E eu vejo uma relação também com a série animada, a clássica, que é o meu Batman que tem o meu Batman favorito. Que é um Batman numa gota mais expressionista, sombria, resignado, que tem uma lição para extrair disso tudo sobre o seu passado também. Especialmente no filme A Máscara do Fantasma, que é uma animação que eu recomendo bastante. E esse Batman da série, ele até cita Nietzsche e Santayana, por exemplo. Você parece mais quieto do que a gente hoje hoje. Cada ano que eu venho aqui, eu me pergunto se seria a última vez. Se eu deveria colocar o passado atrás de mim, tentar levar uma vida normal. Santayana diz que aqueles que esquecem o passado são condensados a repetir. Ele também disse que um fanático é alguém que redoubou seus esforços enquanto perdendo o seu objetivo. Ele está em uma Gotham City que é totalmente isolada de um realismo. Você não sabe exatamente em qual década se passa, porque tem elementos antigos, como dos anos 30, mas também elementos mais modernos. E a gente fica em dúvida. Parece que é um lugar mesmo fora do tempo, que nunca vai mudar, que é atípico das histórias mitológicas. Mas, ao contrário do mito do super-homem, por exemplo, que o Humberto Eco fala bastante, de ser quase como uma projeção do homem comum, de fazer o que ele não consegue fazer, o Batman é mais um estoico, é mais um herói que sempre acaba perdendo de alguma forma e nunca desiste, mas ele nunca chega a alcançar o objetivo, ele não restaura a paz e fica tudo bem até a próxima aventura, quando o tempo não passa. O Batman é atormentado pelo tempo, ele é motivado para fazer o que ele faz por causa de uma temporalidade que ele não superou, por causa da perda que ele sofreu na sua infância, e o senso de injustiça e de absurdidade que o atingiu tão cedo. E ele fica tentando dar sentido a isso tudo em uma jornada fundamentalmente psicológica. E aí eu vejo a relação com Carl Jung, o psicólogo revolucionário da psicologia analítica, que tem uma abordagem diferente de Freud e que fala bastante sobre o self, sobre a persona e sobre a sombra, fala dos arquétipos também, tem um estudo muito interessante sobre a mitologia, e ele diz que nós temos como missão, digamos assim, realizar o nosso self, o nosso verdadeiro self, quem nós realmente somos. Isso é uma abordagem muito filosófica também, no sentido do conheça-te a ti mesmo, que volta lá a Sócrates, ao oráculo de Delfos, como a nossa grande tarefa na vida, o autoconhecimento. Jung vai dizer que nós temos que integrar a nossa sombra, nós temos que lidar com o nosso lado obscuro, o nosso lado agressivo, monstruoso, no sentido de que um herói precisa ser uma espécie de monstro domado. Ele é capaz do mal e da agressividade, mas ele sabe se controlar com relação ao seu uso. E o Batman é talvez o maior símbolo disso na cultura popular moderna. Ele está sempre em contato com a sua agressividade, em contato com a sua própria sombra. Inclusive ele fala no filme, nos voiceovers, que são excelentes, Eles achavam que eu estaria esperando nos becos, nas sombras, mas na verdade eu sou as sombras. O Batman faz o que ele faz, não apenas para trazer justiça e paz às pessoas de Gotham, mas sobretudo para conhecer a si mesmo, para entender o seu passado e a sua identidade. Veja essa entrevista do diretor Matt Reeves, onde ele fala um pouco sobre essa abordagem psicológica. You can look at it, you know, as a superhero story, which of course he's doing what he's doing to make the city a better place, but he's really doing that from a very personal place, which is that it's the only way he can make sense of his life. He's in a kind of, especially in this one, where my idea was to make him be an early years Batman, he hasn't gotten this worked out at all, and he doesn't know if it's going to work. And in fact, the truth is, Gotham being what Gotham is, in a certain sense, it isn't going to work. Gotham will always be corrupt. Gotham, there will always be crime. He is not a superhero. He doesn't have powers. What he has is a super heroic will. In a certain way, he's revisiting the ghosts of his past every night. He's looking for a fight. He wants to try and change what is unchangeable. And so he will always be haunted by that. And what I wanted in this story was, I wanted to deal with that idea of what was driving him in a way that was very Jungian. You know, he has this kind of like shadow side, really. And he's not, as much as he wants to think he's doing this to make the city better, it's really for himself also to make sense of his life. And I don't think he understands the degree to which he's driven in this way that's really a personal vendetta. And that's why he begins in this one, he doesn't say, you know, I'm Batman like the Burton movies. He says, you know, I'm vengeance, which does come from the comics and from the animated series. And I thought, well, what I'd love to do is I'd like to see him have an awakening over the course of the story. So he starts to understand that he has to be more, that he has to change, that it's not enough to take this path of vengeance. Se você está gostando desse vídeo, deixe uma curtida, pois isso ajuda o canal a crescer. Jung dizia, famosamente, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai reger a sua vida e você vai chamar de destino. E isso é algo muito significativo para esse Batman também, porque ele está num ciclo infinito de busca de autoconhecimento e de contato com a sua sombra. O self verdadeiro é o Batman, não o Bruce Wayne. O Jung também tem esse conceito da persona, que é a máscara que a gente usa nas situações sociais, como que a gente se apresenta para o mundo em diferentes ocasiões, né? Podemos ser diferentes com diferentes pessoas, vestir uma máscara diferente, nos portar diferente, dizer coisas diferentes. e isso é a persona. Mas, no caso do Batman, especialmente esse Batman, onde o Bruce Wayne é basicamente um intervalo, a persona é o Bruce Wayne e o Batman é o self. Ele não é um playboy, como em outros retratos, ele é um jovem perdido e cada vez mais imerso no seu objetivo, na sua tarefa de vida, na sua busca pelo autoconhecimento. E, no filme, tem uma reviravolta que é muito chocante, num primeiro momento, de que o pai dele, o Thomas Wayne, que era uma pessoa de muito poder e riqueza filantrópica, revela-se, através do Falcone, que é o grande mafioso, que ele teria pago o Falcone para assassinar um jornalista que estava querendo expor algumas notícias obscuras da Marta, que é a mãe do Batman, esposa do Thomas, e ele tem o mundo virado do avesso, uma imagem do pai dele. Mais tarde, a gente descobre que provavelmente não foi bem assim, era mais uma manipulação do Falcone invertendo os fatos quando ele questiona o Alfred, seu mordomo, sobre essa situação. Eu gostaria que isso tivesse sido verdade, porque ia dar um outro sentido para a jornada psicológica do Batman. Ele ia precisar lidar com uma ferida mais profunda. E é uma pena que não tenha sido, né? Seria interessante se o Thomas, na verdade, fosse o grande mafioso e o Falcone trabalhasse para ele, ou coisas assim. Então, essa busca de autoconhecimento é o que ele leva até o fim. E o filme também termina nessa mesma nota de que ele não vai mudar, né? A situação de Gotham vai permanecer a mesma e vai talvez até piorar depois do que acontece no terceiro ato, quando o charada leva para um lado de terrorismo a história, para um lado de absoluto niilismo, né? Semelhante ao que faz o Bane no terceiro filme da trilogia do Christopher Nolan. E também é muito parecido, né? Alguns comportamentos dele com o Coringa do Cavaleiro das Trevas, que eu acho que permanece sendo o melhor filme do Batman e provavelmente o melhor filme de super-herói, digamos assim, embora o Batman não seja um super-herói. Tem aquela cena no interrogatório, por exemplo, no Arkham. É muito parecido com o interrogatório que a gente vê no Cavaleiro das Trevas, mas com uma potência menor, como um resíduo daquele, sem querer tirar o mérito de atuação do Poldano, que é maravilhoso. Quando ele vai fazer o seu plano de inundação, com a explosão das vãs nos pontos específicos da cidade, isso lembra muito também a situação com os dois navios no Cavaleiro das Trevas. Então é um filme que ainda se apoia bastante no sucesso da trilogia do Christopher Nolan, mas que traz uma abordagem mais psicológica, mais dramatúrgica no sentido filosófico, eu acho, no sentido de busca de autoconhecimento, que eu acho que combina bastante com esse herói. Filmes nesse perfil de heróis, de blockbusters, tendem a trazer um terceiro ato que é mais catastrófico, que leva para um nível mais grandioso o problema. Eu gostaria que, a partir desse momento da revelação sobre o Thomas Wayne, o filme tivesse ido para um lugar mais psicológico ainda, mais intimista ainda, e ele precisasse confrontar o vilão, o charada, num nível mais pessoal, e ele próprio também. Precisassem resolver esses conflitos sem que o charada, por exemplo, direcionasse o enredo para esse lado do terrorismo, do niilismo generalizado na cidade, que é algo que a gente já viu anteriormente, como, por exemplo, no Dark Knight Rises. Eu acho interessante que a dinâmica que o Batman tem com o charada é também uma dinâmica semelhante ao que ele tem com o Coringa, normalmente, que é a de duas pessoas que foram marcadas pela tragédia, mas uma delas soube integrar a sua sombra e a outra não. O charada, ao que indica, também é um órfão, mas ele não fez esse trabalho de direcionamento do seu lado obscuro e acabou se tornando um grande vilão, digamos assim. Ao passo que o Batman soube incorporar isso na sua personalidade em busca de autoconhecimento. O charada é o meu vilão favorito, eu gostei bastante da abordagem que ele teve aqui. Gostaria de ter visto os dois mais vezes fisicamente presentes, né? Acho muito interessante a questão das redes sociais e do terrorismo. Então é um filme que soube atualizar o Batman muito bem sem perder aquela atmosfera clássica, sombria da Gotham City que é atemporal e que precisa ser retratada, na minha opinião. Eu gostei que o filme é um filme sério, um filme bastante sóbrio, sabe, com o enredo bem amarrado, com uma cinematografia também interessante, performances excelentes, o Pinguim é sensacional. Eu espero que essa franquia, né, não vá no caminho mais habitual das grandes franquias hoje em dia pra... que acaba perdendo o peso disso tudo, né, a potência, estética, a força, quando querem explorar todos os aspectos possíveis do universo. Eu vi que já foi anunciada uma série sobre o Pinguim, algo que eu acho que só tende a enfraquecer, não é necessário. E esse teaser, né, que fizeram do Coringa também é algo que eu não acho necessário, quase como uma obrigação ali de cartilha, sabe, que eles têm que cumprir e não ficou muito legal. Eu acho que não teve muita personalidade, nem encabimento naquele momento da história. e eu estou feliz por termos um Batman mais digno novamente, né, depois daquilo que foi feito lá com o Zack Snyder e o Ben Affleck, que eu acho que simplesmente não deu certo. É isso, pessoal. Comente a sua opinião sobre o filme, sobre essa análise e deixe sua curtida se você ainda não curtiu. Até o próximo vídeo.